E uma ossada humana foi encontrada dentro da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no sul do estado. A polícia acredita que ela possa pertencer a um metalúrgico que desapareceu em dezembro do ano passado. A descoberta aconteceu durante uma manutenção de rotina feita por mecânicos. O crânio e o fêmur estavam no setor de armazenamento de bobinas, jogados no fosso de uma esteira. A suspeita é de que os restos mortais sejam de Magno Gonçalves da Silva, de 23 anos. Em dezembro do ano passado, o metalúrgico, que estava numa lanchonete, sumiu após receber um telefonema. O celular foi localizado dois dias depois, no interior da usina. A princípio, eu conversei com uma fonte da CSN, que descartou a possibilidade de acidente, pela própria dinâmica ali, do fosso e da forma como ele foi encontrado. Familiares de Magno, amigos e operários que estavam de plantão no dia do desaparecimento, foram ouvidos por policiais bastante suja de óleo e graxa. A ossada foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para ser periciada. Eu vou determinar que a vinda da família, para que façamos a coleta de material genético, para confrontar com a ossada, isso vai ser feito uma perícia no Rio de Janeiro, para descartar ou confirmar que se trata da ossada do Magno Gonçalves.